É aqui nesse morro que nós não conseguimos subir. Mas aqui nós já estamos em outra direção. Nós não estamos sentindo a pedra, Tibu. Estamos indo sentido ao terreno do Quinha. Vamos ver se o Ronaldo vai conseguir subir aqui. Porque olha aí, a terra está muito solta. Vamos ver se o Ronaldo consegue. É, não tem jeito. Fecha o vidro. É, vai ter que voltar lá atrás. Não subiu. Danada a picape ainda morreu e está com a bateria fraca. E aí danou. Vai ter que descer empurrada.